E era uma noite abraçada, depois de um dia tão lento. E era uma rosa encarnada, aberta a meia, somente. E era uma boca fechada, sobre a mordança de um leite. E era afinal quase nada, e tudo parecia imenso. E era afinal quase nada, daí tudo parecia imenso. Imensa casa perdida, no meio do vento amado. Imensa linha da vida, no seu desenho mortal. Imensa uma despedida, na certeza de um final. E era uma haste inclinada, sobre o capricho do vento. E era minha alma adorada, dentro do teu pensamento. E era uma igreja assaltada, mas que cheirava a incenso. E era afinal quase nada, e tudo parecia imenso. E era afinal quase nada, e tudo parecia imenso. E era afinal quase nada, e tudo parecia imenso. E era afinal quase nada, e tudo parecia imenso. Tchau. 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 Tchau.